Então veja, a gente aqui vai revisar e fazer a ligação do interruptor paralelo, tem muita dúvida aí. Aqui é tranquilo, a gente já fez a ligação aqui pelo circuito 1 do interruptor simples para esse ponto de iluminação aqui, certo? Que já levou aqui o circuito das tomadas, circuito 2 para essa tomada aqui. Eu quero nesse trecho de cá, ligar, interruptor o que aqui? Interruptor paralelo, né? O famoso vai e vem. Só para a gente lembrar, o vai e vem é ligado assim, eu vou colocar aqui uma entiboleza, certo? Aqui seria o parafuso dele, né? Três parafusos. Certo? Aí aqui eu chego com uma fase no interruptor, num dos interruptores paralelos, chego com uma fase, aí sai o que aqui? Dois retornos, né? Ó, dois retornos, é assim? Aí daqui sai o que? Outra fase, né? Não, outro retorno. Aí é muita dúvida que a gente tem, inclusive teve aí, na questão aí, com um colega. Quando eu passo pelo interruptor, tudo para lá é retorno. Passou pelo interruptor, para lá é retorno, certo? Então, tem um tudo, aí, então, aqui chegou na minha lâmpada, aqui, do outro lado da lâmpada, né? E a lâmpada, do outro lado da lâmpada tem o que? O neutro. Tem dificuldade nisso aqui? Está de boa nisso aí mesmo, né? Aí eu vou fazer isso aqui, ó. O circuito 1 chegou aqui nesse ponto, neutro, fase e terra. Circuito 1, nesse caso aqui da gente, exemplo, vitória 2,5, né? Chegou aqui, já deixei o neutro, não é assim? O neutro já ficou na lâmpada. O contorno da ferramenta também, que ela vai colocar uma luminada no futuro, né? No projeto do GESP5. Aí eu vou escolher esse interruptor aqui para ser o primeiro, certo? Aí eu desço com o quê aqui? O fase daqui, desço com fase. Aí volta o quê? Dois retornos. Para lá, para lá. Não. Não. Esses dois retornos que saem do primeiro, então é o interruptor paralelo, que é esse aqui, ó. Ó. Ele vai para onde? Para o outro interruptor paralelo. Então, ele vai sair dois daqui e passar para cá. Não é assim? Dois retornos. Passou. Chegou aqui. Ou seja, eu saí desse, cheguei desse. Aí chega nesse e volta um para onde? Palanço. Então, volta um para a minha lâmpada aqui. Aí eu vou especificar, né? Circuito 1, vitória 2,5 nesse exemplo. Circuito 1, vitória 2,5. Aí eu coloco. Os meus retornos aqui são B. B. Dificuldade disso aí. Ah, aqui está dizendo que eu tenho duas lâmpadas em vez de uma só, como eu coloquei aqui. Vai mudar o quê? No meu diagrama de fio lá não muda nada, né? Vai mudar a ligação A no ponto de iluminação. Nesse ponto de iluminação, ou seja, em vez de ter uma lâmpada só, eu vou derivar lá dentro mesmo. Dificuldade disso aí, ela é fechada. De boa, né? Porque aqui no processo vocês vão desinvalar tranquilo. Certo? Se eu colocar então a opção intermediária, que é o FW, esse é o FW. Se eu colocar o FW, vai aumentar mais retornos ainda. Mas não tem estresse também. Certo? Alguma dúvida nisso aqui? Tranquilo mesmo. Está faltando alguma coisa? Hein? E aí? Se eu colocar aqui agora... Uma tomada. Um ponto de tomada aqui. Circuito 2. Como é que faz? Circuito 2 está onde? Chegando nesse ponto de iluminação. Então o que é que eu tenho que fazer? 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 Chegou aqui e eu desço. Circuito 2. 2,5. Certo? Isso no projeto. Se esse aqui está longe, por exemplo, eu coloquei, sei lá... Tem um circuito 3 que está aqui assim. Na parede. Rasgada na parede. Como eu já falei na outra aula. Vamos dar só exemplo aqui, certo? Puxei o circuito 3 do mesmo jeito. Chegou aqui. Aí passei pela parede aqui. O eletroduto. Tem um circuito 3 aqui. É só como exemplo, certo? Circuito 3. Não é o circuito 2. É o circuito 3. Isso aqui é um exemplo. Circuito 3. Se eu já tiver o neutro e a terra aqui do circuito 2, eu só preciso da fase do circuito 3. Qual ele vai vir? Eu falei isso na aula passada. Eu não falei aí? Não. Exatamente. Exatamente. Eu sempre falo isso e sempre frio. Se eu estou dizendo que aqui é outro circuito. Então eu tenho que ter fase neutro e a terra desse outro circuito. Sempre assim. Se você fizer uma bombiarra dessa no seu projeto, já sabe. Certo? Não vai dar nenhum tipo, tá ligado? Ele vai ligar a lâmpada. Mas eu aprendi isso no projeto. Eu sei que você não entendeu nada da ideia, né? Do cara não papete. Por quê? Porque cada circuito tem que ter o seu fase, seu neutro e seu controle de proteção. E no quadro lá, isso significa que ele vai ter a sua proteção, o seu disjuntor. Então, o meu circuito 3 teria o meu disjuntor lá do circuito 3 e o circuito 2 teria o meu disjuntor do circuito 2. Não é assim que a gente falou? Beleza. Então isso aqui é só exemplo. E para ratificar um ponto aqui. Chegou aqui o circuito. Eu faria como? Especificaria assim, hein? Aqui, né? Para 5. Para 5, a gente chama de linha de chamada, né? Isso no alto trade aqui. E colocaria, por exemplo, aqui o circuito 3. Lembrando que isso aqui é só um exemplo, só para a gente puxar essas dúvidas que podem surgir, né? Certo? Ó, eu gosto de frisar isso porque é dúvida que eu sei que vai surgir lá no futuro. Pode ter surgido agora. O único futuro ia surgir. Certo? Então veja. Sempre que eu tiver, né? Passando por dentro da parede, tomadas, eu não vou especificar no meu projeto com a autocarguida lá, dentro da parede dos condutores, não. Eu puxo a linha de chamada, especifico. Tranquilo isso aí, né? É uma questão de estética do seu projeto. Beleza? Tranquilo? Pode ligar aí, cara. Antes de acabar a aula, eu quero te dar um recado aqui muito importante, diz respeito aqui ao nosso site. Certo? Nosso site do Inverso da Elétrica, que é onde você está fazendo o curso completo. Gostaria de mostrar aqui, ó, que tem outros vários cursos nossos, ok? Curso de Energia Solar, NR10 CEP, projetos elétricos, eletricista força e controle, especialista em eletricidade residencial, que junta projetos e instalações prediais, eletricidade básica, inversores de frequência, treinamento especializado, que é a junção de vários cursos nossos. Comandos, NR10 básico, né? Algumas disciplinas isoladas aí, ó, dispositivos utilizados em comando, comandos elétricos, especialista, que é um curso muito procurado. Automação industrial. Enfim, temos diversos cursos, inclusive eletrônica também, motores. Estade de corrente contínua, noções básicas de comandos. Ou seja, temos disciplinas isoladas, como você vê aqui embaixo, certo? Temos os cursos completos, ok? Que é o exemplo aqui, disciplinas isoladas também, né? Curso completo, curso completo, curso completo. Então, você tem aí a opção de estar adquirindo mais cursos. Se ainda não curtiu, curta a nossa página aí no Facebook, para ficar sempre antenado, ok? Qualquer dúvida, é só falar conosco. Lembrando que depois que você tiver o seu certificado, você vem aqui, ó, em verificar certificado. Nessa aba aqui, é verificar com o código que vai atrás do seu certificado, ok? Ver se o seu certificado é válido realmente. Ou seja, o seu certificado é autêntico. Ninguém pode falsificá-lo, ok, meu nome? O código que vai atrás do seu certificado, você vai poder estar verificando a validade. A empresa na qual você for trabalhar, né? O aplicativo vai estar verificando a validade dele aqui no nosso site, ok? Para você, meu nome, forte abraço. Até a próxima aula, o próximo vídeo. Qualquer dúvida, é só falar. Um forte abraço do seu amigo professor Jadson Caetano. Peço que você, mano, deixe seu comentário aí, tá? Deixe seu comentário. Professor, gostei, valeu. Foi bom ou não foi? Dê a sua opinião aí, tá? É importante que você comente, é importante que você compartilhe esse vídeo com os seus amigos para incentivar a gente a continuar com esse trabalho, tá? Você é nosso aluno aí, seguidor das redes sociais do YouTube. E se você já for nosso aluno nos cursos completos com certificado, certo? Você sabe aí que tem atenção ainda mais exclusiva, podendo ter dúvidas aí diretamente comigo, ok? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.